Você vai ter que ter paciência. Isso que o Alex disse. O Alex? Falou com o Alex desde quando fala com ele? Ontem. Ele me pediu perdão, acredita? Não. Não, porque não é uma coisa que ele faria. O que ele disse? Que finalmente conseguiu tirar a venda dos olhos. A venda dos olhos? E ele falou do Manuel? Disse alguma coisa? Disse que ele tá passando por muitas coisas juntas. E que talvez eu deveria ter paciência e entender. Bom, eu não vou gostar do que eu vou dizer, mas eu concordo com o Alex. Eu acho que tem que fazer isso. Tem que ter paciência, dar um tempo e vai ver que tudo vai se resolver. Vai conseguir falar com ele na festa. Tomara. Vai. Ah, eu pensei em convidar a Ana pra festa. Isso? Por que não? Conseguiram se ver, então? Não, mas me mandou uma mensagem dizendo que tem que me falar uma coisa muito importante. E o que será essa coisa muito importante? Não tenho ideia. Talvez ela explique porque ficou cancelando as aulas, né? Pode ser. É. Obrigado por vir. Por que me fez vir aqui? Porque é aqui que começou nossa história de amor. Passou muito tempo, Vitor. Mas eu sempre vou gostar de você. Sempre vai ser... Meu primeiro amor. Meu único. Meu grande amor. Até quando eu me apaixonei por outra pessoa, era você. Vera. Ana. Helena. Sempre foi você.